Música Vamos testar aqui mais uma K7 Já andámos aqui umas quantas Muita K7 para ir Vamos a um jogo muito aconhecido 720 graus Esta está devidamente assinalada As partilhas estão Como deve ser Portanto partida neste lado e por partida naquele lado Quer dizer que aquele lado não tem nada gravado Este é que tem E assim é que deve ser sempre Que é para proteger a gravação das K7 Isto era um jogo de só um de jogos Portanto está ali a maquinazinha A capa não é assim nada de especial Os gráficos coloridos que estão aqui a ver São obviamente da versão arcade ou comodora amiga Assim de cabeça não vos consigo dizer Porque eu não vejo a versão arcade já há muito tempo Mas a versão de Spectrum é de uma só cor E Muito sinceramente isto tem muitos tons de cor para ser comodora 64 Portanto arcade Comodora amiga Ou no máximo amostrado CPC No máximo Mas mesmo assim há amostrado CPC Parecia-me demasiado bonito Mas pronto lá está Isto também está a amostrar em bonito Também não dá para Descobrirmos muito Engraçado como isto diz The Ultimate Aerial Experience E o nosso Não é que passa o tempo no chão Dá uns saltitos Mas passa o tempo no chão Vamos lá ver este jogo Vamos ver o que é que lhe espera 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL